Oi, que seriões, aqui do Nostroi, mano, e galera, no vídeo aqui, cara, meu Deus do céu, o que que foi essa RDC, galera? Um negócio mais bizarro de tudo, tá? O Roblox, praticamente, como eu já falei pra vocês, vai mudar de interface, vai ter outras coisas aí, cara, vai ter o GC Limited, vai ter, mano, praticamente todos os itens vai virar grátis, porque eu sei que muito GC vai acabar colocando vários e vários itens de graça, porque agora vamos poder... Mano, mano, tem muita coisa aqui, tá, galera? Vai dar pra gente ganhar o Roblox de graça, vai dar pra gente fazer várias e várias coisas. Você que tem uma conta no TikTok com bastante seguidor, você vai poder fazer parte do VidStar, sim, exatamente. Mistroi, como assim? Me explica melhor tudo isso daí. Bom, eu vou explicar tudo certinho, bonitinho, cheirosinho nesses vídeos, então assista ele até o final, porque eu vou estar explicando tudo certinho nele pra vocês não perder nada e entender tudo, beleza? Bom, galera, bora começar aqui. Olha só o que o Roblox acaba falando no Twitter dele. Nos próximos meses, introduziremos novas mecânicas para a nossa comunidade construir negócios sustentáveis, incluindo dar aos criadores controle total sobre a escassez de seus itens e permitir que todos os usuários revendam ou troquem itens. Como assim, Mistroi? Você tá falando em grego? Não. Olha só em tela cheia isso daqui, cara. Isso aqui me chamou muita atenção, tá? A gente pode ver, olha só como é que vai ser a próxima geração do catálogo do Roblox. Sim, você que tá vendo aí o catálogo do Roblox, ele vai mudar, vai ficar desse jeito. E olha só, temos itens UGC de graça, galera. E também teremos itens UGC que vão virar limiteds. Por exemplo, uma roupa 3D que quando chegar na marca de 50 sales vai acabar virando limited. Ou então, uma outra coisa que, olha aqui, mano, domino headphone, cara. Olha o preço disso daqui, cara. Olha isso daqui que absurdo, cara. E parece que tem 25, mano, só tem 100 cópias, cara. Isso aqui vai ser uma coisa muito, mas muita, extraordinária, tá? E outra coisa, você deve tá falando o seguinte. Mas, Mr. Roy, eu não tenho prêmio, pra que que eu vou comprar um item limited? Porque não vai mais precisar de prêmio pra gente fazer trade, galera. Então, sim, vai valer demais a pena. E outra coisa, parece que aqui nós temos até limited de graça. Olha só esse mood push. Aqui tá, ó, 698 de mil. E, cara, ele tá de graça. Será que quando ele chegar a mil, ele vai acabar virando limited? Mano, não, esse aqui tá bizarro, tá, galera? O que o Roblox tá fazendo aqui tá muito, mas muito bizarro. Isso aqui tudo aconteceu no RDC 2022. Eu só vou tá falando algumas coisas que eu achei muito relevante. Mas, se você quiser ver tudo, vai lá no canal do Barra. Vai lá no Barra Blox, que você vai ver tudo certinho, beleza? Outra coisa aqui que eu quero falar pra todos vocês é o seguinte. O Roblox, no próximo ano... Galera, no próximo ano acabou, cara. Próximo ano, ano que vem, pra galera que não sabe o que que é próximo ano, tá? 2023, tá? Não é 2024, 2023. Nós teremos os rostos animados. No próximo ano, os avatares poderão expressar como você está se sentindo mapeando seus movimentos sociais enquanto você fala. Adicionando uma nova camada de imersão e conexão social. Ah, meu Deus do céu, cara. Olha esse vídeo aqui, eu vou tirar o som. Mas, enquanto ele fala aqui no chat de voz, vai mexendo a boca dele, cara. E a sobrancelha também. Até aqui a boca desse bicho estranho vai se mexendo. Olha lá, cara. Pelo amor de Deus. Olha, não. Isso aqui é bizarro, tá, galera? Isso aqui, definitivamente, é muito, mas muito bizarro. Olha só como é que está a expressão desse cara quando ele olha. Olha lá, ele vai piscar o olho. Mano, olha isso aqui que bizarro. Ele piscando o olho, ele olhando pra câmera. Mano, nossa senhora. Isso aqui vai dar medo, tá, galera? Isso aqui, realmente, vai dar muito, mas muito medo em alguns jogadores que eu sei que a galera tem medo disso daí. Mas, cara, próximo ano, então, tá, pra galera que tem dúvida aí, né, de como, meu Deus do céu, o Roblox, o Mestroy, como é que a gente vai poder falar no chat de voz? Quando que a gente vai poder, né, usar as expressões faciais? O chat de voz já está disponível aí pra todo mundo. Porém, a expressão facial não está disponível ainda. A gente tem que esperar chegar para nós, players. Pra admin já deve ter chegado, beleza? Mas, pra gente que é player, a gente não pode ficar testando ainda, tá? Por enquanto, tá em fase de teste, mas no ano que vem, bem provável que até no início do ano, eles já disponibilizam para a gente. Sabe igual foi roupa 3D esse ano? Então, vai ser praticamente a mesma coisa, tá? Acho que mais ou menos lá pra fevereiro, março, alguma coisa assim do tipo, que a roupa 3D acabou ficando à venda, que todo mundo podia até criar tudo ela certinho. Então, vai ser mais ou menos isso que vai estar acontecendo, só que vai ser com a expressão facial que me dá até medo, cara. Olha esse bicho aqui rindo, cara. Que negócio amedontador isso aqui, galera. Pelo amor de Deus. E você aí que sempre teve o sonho de se tornar um VidStar e você só tem TikTok e não tem conta no YouTube? Agora, olha só o que o Roblox falou aqui. Estamos empolgados em expandir nosso programa VidStars tanto internacionalmente quanto para novas plataformas. No futuro, os criadores do TikTok poderão se tornar membros, aumentando suas comunidades e a nossa por meio da criação de vídeos curtos, galera. Meu Deus do céu, tá? Isso aqui é bom, porém, ao mesmo tempo, é muito, mas muito sinistro, tá? Pelo simples fato que sim, galera. Se tornar a VidStar no Roblox, hoje em dia, parece que vai ser um milhão de vezes mais fácil. Então, pra você que sempre quis se tornar a VidStar, ter uma conta boa no TikTok, vai atrás, cara. Mas espera, porque ainda não lançou isso, tá? A RDC falou isso, então tem que esperar o próprio Roblox acabar, né, liberando realmente os VidStar pra virar até TikToker, tá? Então, calma lá, você que tem uma conta boa no TikTok aí, você que tem muitos seguidores, calma, espere, aguarde, porque o programa VidStar ainda está fechado. Então, parece que basicamente é isso daí, por isso que eles fecharam. Acho que eles vão abrir para mais países agora e também para a galera que faz conteúdo na plataforma TikTok. Ah, me estranho, tem um canal no TikTok, ele pega lá mil views, ele pega uns vídeos que tem 10. Não, calma, cara. Eu acredito que o Roblox, ele vai ter uma sugestão lá. Provavelmente deve ser ou 100 mil seguidores no TikTok, ou então 500 mil ou 1 milhão, não sei, galera. O Roblox é meio maluco com isso, ou então você tem que pegar uma quantidade certa de views, se você pega menos que aquilo lá, você não vai estar conseguindo. Foi mal, galera. Mas realmente o Roblox em algumas coisas ele implica. Por exemplo, para virar VidStar hoje em dia, você tem que ter 100 mil inscritos, pegar um feedback bom nos seus vídeos e também você precisa ter mais de 10 milhões de visualizações no total no seu canal. Então sim, galera, querendo ou não, é um negócio meio, meio, bem, mano, bem difícil, tá, galera? Não é qualquer um que vai estar indo lá e pegar, não. Mas se com a chegada do TikTok, eu acredito que sim, vocês vão estar conseguindo pegar bem mais, bem mais fácil aí o VidStar, cara. Olha só que beleza, o que o Roblox tá fazendo, hein? E sim, todos aqueles que conseguiram o VidStar, parabéns, merece demais, tal. O Roblox realmente deve expandir o sistema de VidStar, sim, sim, exatamente. Porque ele expandindo esse sistema, vai cada vez mais gente pra dentro da plataforma. Cada vez mais gente, mais e mais jogadores. Então o Roblox deve sim expandir esse negócio aqui, cara. E, mano, falando sobre de novo, né, as faces, nossa senhora, cara, tem muita coisa pra falar aqui, tá? O prêmio agora não vai servir mais pra nada, tá, galera? Então pra você que tá pensando em comprar prêmio pra fazer trade, esquece. Porque no final desse ano, o prêmio vai ser removido às trades. Praticamente você não vai precisar mais de prêmio pra tá fazendo trade nem nada do tipo, cara. Meu Deus do céu, o Roblox virou literalmente uma zona e um caos. Mas enfim, né, galera, no entanto, o vídeo vai ficando por aqui, tá? Mano, como eu falei, se você quiser ver como o Roblox vai ficar, meu Deus do céu, o que mais que vai mudar, vai lá no canal do Barra. Eu não vou estar falando tudo aqui no meu canal, só falei os principais, o que eu acho, né, que realmente importa bastante pra comunidade que vai mudar ele completamente. Como eu já falei também em outros vídeos meus anteriores, o Roblox vai acabar mudando a interface. Vai mudar sim, né, tudo que a gente tem dentro do Roblox. Mano, foi coisas que eu já falei. E sem contar a remoção de tags. Tudo coisa que eu também já falei aqui no meu canal, beleza? Muito obrigado pra você que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau!